Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Homem do jogo, boa tarde, seja bem-vindo e parabéns, maninho. Muito obrigado, muito obrigado. Qual é o sucesso de... Campeão. Qual é o segredo desse... Estou muito feliz, estou muito feliz. É a primeira vez. Encoste-se mais ao microfone e direcionado à nossa câmera, se faz favor. Estou muito feliz, estou muito feliz. Nos cinco campeonatos que a equipa ganhou, eu não tive, não tive na equipa. É a minha primeira vez, estou muito feliz. É a primeira vez e pode ser o melhor marcador do campeonato. É outro objetivo, outro objetivo que eu tenho. Já concretizamos um, vamos atrás do outro. Para além de melhor marcador, pode também ser o melhor jogador do campeonato, maninho. Seria, seria, seria o... Como posso dizer? Seria a cereja do topo do bolo. Ok, seria como se fosse a satisfação do dever cumprido de maninho. A quem dedica essa distinção de melhor em campo? A distinção de melhor em campo, e não só de ser campeão, eu dedico a minha mãe e toda a minha família que está em Benguela. Essa taça é para eles. E estão todos conectados. O maninho é de Benguela é uma pergunta que não se quer calar. A maninha de Benguela, há muitas, muitas, muitas mensagens vindo de Benguela. A mãe do maninho, neste momento, está a ver o maninho em direito, a partir da TV Belas. Manda uma mensagem à sua mãe, maninho. É para dizer que te amo muito. Se tu aqui é por ti, e essa taça é para ti, mãe. Então foram, então, a mensagem de maninho direcionada à sua mãe. Maninho, faltam quatro jogos, quatro jornadas. Vamos ter o maninho relaxado, ou o maninho que vai procurar marcar mais? Não, não. Vai ter o maninho que vai continuar a fazer golos, porque tem oponentes também que estão a continuar a fazer golos. E os últimos jogos, será como uma final para mim. Nada de facilitar, vamos continuar a trabalhar. É para ser o melhor marcador. Agora, o objetivo do maninho é chegar à equipa principal? É o objetivo de todos os jogadores da equipa B. É nosso objetivo, estamos aqui a treinar. Que, para alguém, seja chamado também da equipa principal. Uma pergunta muito pessoal. O maninho acha que tem qualidade para substituir alguém da equipa principal? Encoste-se mais ao microfone. Essa pergunta merece uma resposta, assim, muito firme. Acha que tem qualidade? Eu acho que sim, eu acho que sim. Olha o que o presidente Tomás Faria está assistindo. Acha que o maninho tem qualidade para substituir alguns jogadores da equipa principal? Eu acho que sim, mas essa, essa, como você diz, essa... Está um pouquinho emocionado o maninho, nós compreendemos. Vamos deixar, assim, mais calmo. Vamos agora ao momento em que Saca Santos, comentarista em serviço, vai, então, oferecer a medalha. Oferecer não, dar a medalha que o maninho conquistou merecidamente e ganhou. Aí está as fotografias que ficam para a eternidade. Deve maninho que foi consagrado o melhor em campo. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.